No vídeo de hoje eu vou te mostrar como diminuir o cos de uma bermuda ou de uma calça jeans de uma maneira bem simples. E você vai poder ajustar toda a lateral da calça jeans e deixar do tamanho que você precisa. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Val Souza e nesse canal eu compartilho dicas de costura para iniciantes. Então se você é uma dessas que está iniciando sua jornada na costura, aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificações de tudo que é compartilhado por aqui. E já vem comigo aprender a diminuir, ajustar o cos de uma calça ou de uma bermuda jeans. Observe como essa bermuda realmente era bem maior do que o meu tamanho. Aí mais ou menos no tamanho M. Eu cortei a barra dela para ficar da altura que eu preciso e eu vou retirar todo esse cos. Eu vou deixar ali somente um pedacinho na parte de trás, o restante eu vou descosturar tudo. Tirar, inclusive, essas passadeiras aqui da parte da frente e tirar aí todas as linhas e deixar toda limpinha. Agora eu viro para o avesso, tiro esses rebites aqui tudo para facilitar a costura depois, o corte, né? E a costura das laterais. E vou diminuir já começando aqui pela lateral. Nesse caso aqui, você vai ter que decidir aí que tamanho que você precisa diminuir. Agora eu vou fazer pences na parte das costas. Eu desci ali mais ou menos uns 12 centímetros e vou fazer as pences dentro do bolso. Aí você afasta o bolso e passa essa costura aqui para ficar tudo certinho. O bolso vai ficar um pouquinho fofo ali, mas não tem problema porque não dá muita diferença. É mínima diferença que vai fazer. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Algumas pessoas fazem esse ajuste na parte das costas. Eu prefiro fazer na parte da frente. Agora eu faço novamente outras pences dentro do bolso da frente. Observe que essas pences estão ficando todas embutidas. Eu tô fazendo todas essas pences porque realmente a bermuda era bem grande. Agora eu vou colocar alfinetes aqui na lateral e vou costurar. Eu passo a costura reta e um overlock. Se você não tem overlock, passa o zigue-zague e vai dar tudo certo. Esse ajuste do cos poderia ser feito também aí nessa lateral. Mas como eu já disse anteriormente, eu prefiro fazer na parte da frente e trocar o botão. Aqui somente tô ajustando essa parte, a perna não. Somente a parte do quadril aqui e da cintura. Feito isso, agora eu vou medir tudo certinho. Ver quanto que diminuiu o cos. E vou cortar aqui a parte do botão na parte da frente. Vou cortar e descosturar aqui pra poder virar pro lado de dentro. Fazer o arrematezinho todo certinho. Vou virar dessa forma e passo a costura. Se você tá fazendo na máquina doméstica, faça com bastante cuidado, porque essa parte realmente ela fica bem grossa. Então, tem que tomar bastante cuidado. E usar sempre uma agulha número 18, por exemplo, que é uma agulha bem grossa, pra não danificar aí nem sua agulha e nem sua máquina. Agora eu vou fechar o cos novamente. Como eu tinha dito anteriormente, esse ajuste pode sim ser feito ali na lateral. Assim, dessa forma você poupa esse botão ali e faz um ajuste um pouquinho diferente. Essa não é a única forma de fazer esse ajuste. Agora eu vou virar. Aqui vou medir também. Eu vou deixar essa parte da casinha do botão passando ali e vou colocar um outro botão, já já. E se você chegou até aqui, por favor, escreva nos comentários. Eu cheguei até o final do vídeo. Eu quero muito te dar os parabéns, porque assim eu sei que você é realmente persistente na costura. E agora é hora de costurar as passadeiras de volta. Veja que as passadeiras eu descosturei somente na parte de cima. E aqui, depois de pronto, eu coloquei um botão normal. E esse é o resultado do nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Tchau! Tchau!